...esse efeito, esse processo de inclusão escolar, já com a língua em projetado. Mas como que vai acontecer esse processo de inclusão se ainda não existiu a questão de uma primeira língua? Porque os surdos, a maioria dos surdos tem família ouvinte e tem um contato escasso com a língua de sinais. Então, às vezes as escolas, as redes municipais ou estadual, elas se desesperam a receber um aluno surdo pensando que a presença do intérprete vai resolver. Mas não é isso que vai resolver, porque falta também o contato com adultos surdos, para ela poder adquirir essa língua primeiramente. Então, o sistema do ensino fundamental não oferece este momento, o sistema não proporciona este momento da aquisição da linguagem. E essa aquisição acaba acontecendo de uma forma tardia.